Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, finalmente depois de tanta espera, trago pra vocês a nossa gameplay do início de Cyberpunk 2077. Gostaria de agradecer a equipe da CD Projekt Red por terem me fornecido uma chave gratuita de acesso antecipado, muitíssimo obrigado. E lembrando galera que o jogo tem o seu lançamento aqui no Brasil no dia 9 de dezembro agora de 2020 para Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One, Xbox Series S e X, beleza? O jogo conta com legendas e dublagem em português do Brasil. Estou jogando aqui no PC, minha placa de vídeo é uma Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, tá? Vocês perguntam sempre, então estou aqui, coloquei tudo no máximo, quase tudo no máximo, acho que tem uma coisa aí que não tá no máximo, que eu acho que é sombra de distância e o resto tá tudo no máximo, com Ray Tracing e o maravilhoso DLSS. Difícil falar isso, DLSS que é uma tecnologia da Nvidia milagrosa que aumenta o FPS loucamente aí. Então dito isso, bora começar aqui, vou colocar novo jogo, importante dizer gente, calma aí, normal. Importante dizer, rapaziada, que eu vou trazer os 3 inícios de gameplay pra vocês, o Nomad, o Marginal e o Corporativo. Aqui nós vamos começar com o Marginal, mas ainda hoje no canal vocês vão encontrar a gameplay do início do Nomad e também do Corporativo, não deixem de assistir, beleza? Bora começar aqui, Marginal, cara eu tô muito empolgado, eu trouxe vários vídeos trazendo as notícias do jogo, inclusive teve vídeo com mais de 400 mil views, muito obrigado gente pelo feedback de coração. E sem mais delongas, bora começar, cara, eu tô empolgadíssimo. Aqui nós temos a criação do personagem, né, vi versão feminina ou masculina, para este início eu vou escolher a versão masculina, mas posteriormente também escolherei a versão feminina. Aqui está o nosso personagem, você pode colocar do jeito que você quiser. Temos aqui uma infinidade de coisas, voice, tom de pele, penteado, cor de cabelo, olhos, cor dos olhos, sobrancelha, nariz, boca, mandíbula, orelha, barba, estilo da barba, cor da barba, cicatriz, tatuagem. Eu não sou muito de customizar personagem, mas para quem curte você pode customizar até os dentes do cara. E além disso, né, tem outras cositas mais, como os mamilos, que é muito importante você fazer a customização dos mamilos, obviamente. E outras partes também, gente, você pode inclusive customizar as partes baixas, digamos assim, do nosso amigão, porém não farei isso aqui no vídeo, beleza? Bora continuar, o que é isso aqui? Personalizar atributos, habilidade de personagens. Hum, nós temos sete pontos disponíveis. Vamos ver, corpo, inteligência, reflexos, habilidade técnica e moral. Vamos colocar aqui, ó, corpo. Temos ali o que que nos dá de atributos, três pontos de vigor, ok. Vamos lá, vou colocar uns aqui, opa, calma aí, apertei o botão errado. Estou jogando no PC, porém de controle, tá, gente? Estou utilizando o controle. Deixa eu ver, vou colocar bastante em corpo. Geralmente eu sou o cara que gosta de um corpo a corpo, na pancada. Vou botar mais um ponto em cada aqui. Não vou passar tanto tempo na customização aqui, mas você tem uma ampla gama de variantes de customização. Beleza, estamos aqui. Lembrando que cada um desses caminhos que eu escolher, né, vai dar um direcionamento diferente na campanha do jogo. E algumas opções diferentes também. Caraca, olha, essa é minha fã, que moleque! Ai, 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 mano. Segura a empolgação, Max, segura. Vamos lá. Uma anestesia da boa. Eita! Ajeitar nariz quebrado. Virar dose. Tome isso aí, cara, pra dar uma anestesiada, vai. Vai. Agora sim. Caraca, mano, a gente tá todo zoado. Filho de uma puta. Tudo bem, irmão Neto? Um imbecil tentou me ferrar, mas já resolvi. Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Bebe? Escuta, Fê. Eu tô com um problema insério dessa vez. Ih, rapaz. Desembucho. Vai, sem enrolar. Quem foi agora? Tá. É o Kirk. Tô devendo. Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. E ele não brinca quando fala isso. Tem cartel e tudo pra apoiar. Tu tá mexendo com o Kirk? Qualquer pessoa e qualquer rato em Haywood sabe que ele é um postão. Meu irmão chegou na parada. Queria receber ele com estilo. Eu sei que fiz merda. Tá bom. Eu falo com o Kirk, mas você vai ficar me devendo. Boas-vindas a Cyberpunk do BB77. Primeira vez em Night City. Preste muita atenção nos tutoriais para aprender mais sobre a mecânica básica do jogo. Se você já é um marginal experiente, fique à vontade para desativar as dicas. Ok. Vamos lá. Só vamos, filho. Caraca, já gostei da ambientação, cara. Dublagem também, a princípio, tá bem interessante. Ó, vamos ouvir a conversa alheia aqui. Pô, eu ia ouvir a fofoca, mano. Galera, aqui no bar, se divertindo. Maluco no celular aqui, doidão. Caraca, que da hora, mano. Eu desativei as músicas com copyright, então eu imagino que esteja tranquilo aqui essa música. Caraca, mano. Que louco. Opa, e aí, meu brother? Tava com cara de muitos amigos não, hein? Fala, Kirk. Vamos conversar. Sentar. O Pepe pediu para eu falar contigo. Ih, rapaz. Eita. Pra que eu não saio? Pô, fala que eu não mordo. Só às vezes. Ah, não pega pesado com ele. Não pega pesado com ele, tá? Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. Eu tenho cara de sacerdote que faz caridade, porra. Se tu pede Edinho emprestado, tu tem que pagar. Com juros. Isso é bom senso, porra. Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não. Você vai deixar porque sou eu que tô pedindo. Tu me conhece. Sou um cara de negócio. Eu preciso saber o que eu vou levar. Ah, eu vou te dever uma. Você evita problema. Caraca, já... Vamos botar moral. Vamos botar moral. Quer saber, Kirk? Às vezes eu acho que tu se esquece de que tu não é dessas bandas. Tu aparece em Haywood de vez em quando, tá bom? Mas tu vive bem longe, lá em Pacifica. O que que isso tem a ver? Tem a ver que tu precisa pensar antes de começar uma briga com um rapaz da área. Tô aberto a mais opções. O que é isso? Hum, hum. Esse carro é um top na revista. Só tem quatro em Night City hoje em dia. Caramba. É do diretor regional de Rayfield. O outro é do prefeito Ryan. O último, belo. Tá. E o quarto? O número quatro é do meu cliente. Pra até você roubar ele pra mim, cara. Ih, rapaz. Olha a treta que os caras tão querendo, hein? Olha a revista. Interativona, mano. Toda futurista. Largar o papel, não sei se consigo. E depois disso, a dívida é a paga? A dívida do Pepe tá paga? Claro, pô. Eu cumpro a minha palavra. Tu sabe bem. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe. Até molha tua mão, porque eu sou um cara maneiro. O Rick trabalha no estacionamento perto da Ambers. Uma boate onde o motorista do nosso Rayfield gosta de ir. Tá lá toda sexta à noite, religiosamente. Assim que chegar lá, as câmeras de segurança desligam e os portões se abrem. A rua vai ser sua. É só pegar o Rayfield e ir embora. Simples assim. E como eu vou fazer isso? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança. E das boas. A veia do braço é maneira. Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfields da concessionária. Abre todas as trancas e burla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade? Qual é, Kirk? Nem você acreditaria. Os magos da tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mocó. Confia um pouco, pô. Que isso, mano? Melhor cumprir a palavra, cara. É fácil, velho. O trampo vai encher teu bolso, sacou bem? Vai pra Ambrose, que fica no pé. Rick vai estar na garagem te esperando. Chegando lá, vocês vão se entender. Boa sorte, viu? A gente se fala. Valeu, meu querido. Bom, vamos seguir aqui o GPS. Caraca, o visual do jogo, cara, tá assim... Tá muito interessante e especial, cara. O conceito que eles criaram, assim, muito louco. Muito louco. É o futuro. Não tão distante, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá... Ah, tá. Aqui temos o menu. Mapa. Vamos ver o mapa. Tá, a gente tá aqui. Beleza. Caraca, malandro. Night City é muito grande, velho. Caraca, bicho. Aqui é o core da cidade mesmo, saca? Não é assim... Aqui a parte é os entornos, né? Tem uma área escura aqui. Possivelmente deve ter mais alguma coisa pra cá. Aqui é a parte de fora. Ok, não vou nem olhar muito isso agora, não. Temos aqui o inventário. Beleza. Temos aqui... Aqui temos a camisa. Beleza. Tem um pouquinho de defesa. Aqui espaço de armas. Beleza. Depois a gente vê isso aqui com mais calma. Vamos seguir um pouquinho aqui. Um trocadinho pro veterano? Trocadinho pro veterano? Como assim, mano? Tá, voltei. Fala aí. Um trocadinho pro veterano? Um conto? Toma aí, vai. Aqui. Tudo seu. Sabia que você era gente boa. Pensam? Valeu, irmão. Tamo junto. Caraca, mano. O deus cibernético chegará pra devorar suas crias. Cara, que cidade louca, mano. E aí, galera? Beleza? Ih, rapaz. Vê quanto tempo. Não sabia que tu tava na área. Tô aqui, mano. Voltei de Atlanta faz algumas semanas. Deu pra ver que tu teve até boas-vindas. Como foi lá no Lester? Depois te conto. Tô cheio de coisa pra resolver agora. Tal tu me contara agora. A gente te dá uma carona? Marcos, vamos nessa. Esse cara aqui tem cara que manda, hein? Tem que ter um certo cuidado. E aí? É pra eu entrar aqui? Opa. Valeu, armário. Beleza, mano. Tu me ouviu, né, Marcos? Hum. Melhor respeitar, hein? Ele manda aqui, hein? Paranatic City foi bom? Já arrumou o trampo? Tô me virando. Faço um bico aqui ou ali. Nada demais. Mas eu me viro. Valeu a preocupação. Então, Atlanta não foi bom como eu esperava, né? Ah, nem sei, mano. Fui pra lá sem expectativa, na verdade. É. Bom. Achei que seria melhor do que aqui. Mas não foi. Bom. Pode ser que assim seja melhor. Tiozinho, eu tô olhando a paisagem, tiozinho. Tá muito legal. A cidade tá bem viva. Caraca, olha os prédios, mano. Eu tô parecendo aqueles pessoal de interior, tipo eu, quando nunca tinha ido em cidade grande, que eu fui a primeira vez, que eu ficava olhando os prédios assim, pra cima e tal. Ih, rapaz. Ih! Mostrou ferro, irmão. E o tiozinho não ficou muito preocupado, não, hein? Caraca, ele tem uma maior cicatriz na mão, cês viram? Se eu tô armado? Pô, irmão. Sei não, mano. Ai, Jesus. Se falar mais alguma merda. O que é que tu quer? Vamos resolver nossa treta, de uma vez por todas. É, tem uma ofertinha aí, ô, padre. Então, escuta aí. Sou homem dessa merda de vista. Tira teus manitos das ruas, hein? Não pode ficar com o Glenn. Aí você já pode dormir tranquilo. Tá vendo como é que eu sou generoso? Ô, padrinho aqui, e aí? Se falar mais alguma merda... Fica fora. Eu nem te conheço. E eu não te conheço também. O que significa que tu é um bosta e não vale de nada. Nossa, mandou a letra. Terminou de falar? Achou que a nossa conversa chegou a um fim. Cara, ele é todo modificadão, mano. Coitado aí, padre. Nunca se sabe quem tá na mira. Incluindo você, idiota. Ô, 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 palhaço. Caraca, ele é todo modificadão, mano. Que louco, velho. Caraca, que louco. E aí, tiozão? Tava com medo não, hein? Tu é sangue-free mesmo, hein? Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes. Ainda tenho dom. Só sobram uns merdas aqui. Que cagam de medo quando apontam um cano pra eles. Quem era aquele cara? Não importa. Dou uma semana pra ele sumir e outro aparecer no lugar. Ele apontou uma arma pra você. Apontou. E vai pagar caro por isso. Ah, tiozinho é brabo, hein? Tiozinho é da maldade, hein? Caraca, a cidade é muito louca. Aqui tá bom. Vou pular daqui. No meio da rua, mano? Tá doidão? Aqui antes de você ir. O que é? Seu número. Pode ser útil. A gente pode trabalhar junto de novo. Padre. Ele enrolava há três anos, lembra? Valeu, padre. Tenho que ir. Então se esbarra com Deus. Ok, mano. Ô, cara, você é doido? Caraca, o cara manda um parkour, velho. Mas que desgraça. Qual foi, tiozão? Tá. Pegue o elevador para a garagem. Vamos lá. Mano, que cidade louca, velho. Que cidade louca, velho. Caramba. Tem umas máquinas de... Ó, pra você pegar uma... Uma comidinha. Elevador. Estacionamento. Kirk tá ligando. Atender. Aqui a gente corre. Beleza. Papai. Que garagem maravilhosa, cara. Olha só, mano. Nossa cenoura. Ou alguma coisa? Opa, pera aí, irmão. Não sei se você pode me ajudar. Falaram que tinha alguém me esperando, né? O Kirk me mandou. Aham. As câmeras estão fora. Tem 20 minutos. Opa, beleza. Se vira aí. Tá, 20 minutão para levar a caranga, hein? Encontre o Rayfield. Caraca, mano. Que garagem... Que garagem... A garagem dos bacana aqui, hein, velho. Só carrão brabo. Nossa, mano. Aí. Os carros estão cabulosos. Tá, eu sei... Eu sei que ele tá ali, gente. Mas eu tô... Tô vendo o carro. Olha... Sua hora é de brilhar, garoto. Boa sorte. Cara, o Raytracing faz uma diferença bacana no visual, hein? Cara, que carro, amigo. Que carro. Vamos levar essa belezinha high-tech para um passeio. Nossa, olha a interna desse carro, meu amigo. Já vi que vai ser uma molezinha aqui só. Ué, e aí? Ah, tá hackeando o carro. Cara, olha essa interna, mano. Eita! Atirar e dirigir. Calma. Calma. Nada pessoal, camarada. Só negócios. Refuge é meu. Ah, cara. Nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Achado não é roubado. Escuta, isso só vai acabar de 200. Na moral ou em morte. De qualquer forma, dá na mesma. Eu saio com o carro. Tá fazendo o quê? Ih, rapaz. Ih! 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 Não se mexam! Vocês estão presos! Não tem nenhum passo! Mãos para o ovo! Vem devagarzinho! Pro chão, filhos da puta! Agora! A mulher deu uma flutuada ali. Eu tô jogando em excesso antecipado sem o patch do Day One, né? Que é um patch de 40 gigas. Então, assim, eu não vou julgar bug no momento, porque eu tô jogando uma versão que não é a versão final, né? Vamos ver depois da versão final se eles vão corrigir esse tipo de bug. Opa! Opa! Eu... É... Não! A sua eu não conheço. Vazou pra Atlanta, atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês, a ralé de Rei Último. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. O rato comeu a tua língua, hein? Porra, que só enche a merda do saco. A verdade dói, né? Olha como tu fala, hein? Eu sou muito paciente. Oi, Stint. E abraça pra Renter. Se tu prender, nós vamos fazer merda nenhuma até o julgamento. E... No pior dos casos, nós pegamos uns meses. Porra, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. São esses os ladrões? Os lixos de rua? Ih, rapaz. Chegou o cara bravo. Então, sobre custódia, seu fujoca. Vamos botar no camburão agora. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles? Tô falando pra jogar eles no mar. Com as pernas quebradas, algemadas. Não, mano. Não, mano. Você ouviu? Merda. Ferrou. Ferrou. Deu muito ruim, mano. Tivesse deixado eu sair com o carro, trouxa. Aí, ó. Nossa, deu muito ruim, mano. Deu muito ruim, cara. Ah, meu caralho. Tava fácil demais, né? Caraca, o... Caraca, a mão dele é toda calejada de porrada. Que parecido, tu estaria rodando Night City num belíssimo possente. Que isso. O trabalho era roubado desde o início. Até aquelas coisas mágicas clandestinas de Kabuki não burlam esse tipo de alarme. Eu devia saber que a polícia tava na cola. Tentando é ver, Deus quis assim. Jack Wallace. Vê. Vê. Peraí. Já teve ir lá na Coyote. Recebi o trampo do roubo do carro lá na Coyote. Com o Kirk. O pep tá devendo pro cara e não pode pagar. Então eu quis ajudar. Como é que é? Eu tô te entendendo. Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Tão falando por aí que ele tá com o cartel. Cartel? Não, pô. Não, nada. O manjo dos cartéis e garantou que ninguém nunca nem ouviu falar do Kirk. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de Haynes. Vamos lá. Tô a fim de almoçar. Assim do nada? Tu apontou um cano na minha cara agora há pouco. Se tu ajuda meus brothers, tu também é brother. A voz passada. Com certeza. Faz parte. Tô tendo um belo pressentimento. De quê? De nós. Sinto na química. Tá me entendendo? Fora logo, porra. Tô morendo de fome. Bora, mano. Bora, bora. Vamos comer. Vamos nessa. Tava reparando ali que é a nossa roupa estileira, viu, mano? Tênis do cara. Opa! Opa! Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Nossa, quase meteu a mão na cara do cara. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. Estão fazendo um monte de trabalho juntos. Bom, pra serem samurais de rua como o Morgan Blackhead ou o Weyland Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se descarta. Isso se você não levar uma aceitona no coco primeiro. Nossa, eles arrumaram... Nossa, velho. Perdeu... Nossa, perdeu um dente, mano. Caraca, tipo. Você viu a pistola? Maneiraça. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. Os cabelos estão bem legais, hein. O que é o caminho que você trilha? É em Night City. Aí o personagem aparece na cutscene. A cidade dos sonhos. Não propriamente a câmera voltada pra ele, mas ele se olhando no espelho aparece. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os penderros que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos e enviar? Ah, é tutorial. Pular tuto... Ah, tutorial pros fracos. Sem tempo, Jack. Talvez depois. Vai dar mesmo. Tudo bem. Tudo bem. Manhã. Manhã. Tá, tá bom. Vambora. Eu não vou fazer tutorial em vídeo, galera. Depois eu até posso fazer pra dar uma pegada assim, mas por enquanto não. Deixa eu testar aqui os comandos. Pera aí. Aqui corre. Aqui pula. Aqui eu saco a arma. Aqui mira. Aqui eu troco a arma. Aqui agacha. Aqui corre. Tá, não tem muito segredo não. A gente vai aprendendo com o tempo. O que isso aqui faz? Ah, tá. Apertado. Ah, apertado eu entro no menu. Beleza. Deixa eu dar uma olhada no cenário aqui. Tem uma porta que... Meio secreta aqui, mano. Ó, ó. Ó. Item. O que eu peguei? Ih, rapaz. Eu nem vi o que eu peguei pra falar a verdade. Tem uma coisinha aqui. Forceps cirúrgico. Pra que que eu quero um forceps cirúrgico? Eu não sei. Mas já gostei desse sistema de loot, hein. Será que é aqueles jogos que você vai pegando loot pelo cenário assim? Como é que eu guardo essa arma? O alvo é Sandra Dorset. O biomão dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bug. Tá, eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio. Hum. Tá bom. Eu aprendi, gente. É... Y... No caso aqui do controle que eu tô usando, Y duas vezes. Se fosse no controle do Playstation, triângulo duas vezes. Que isso. Cartas. Gostei desse sistema de loot. Eu acho que isso aqui é tudo porcariada que eu tô pegando. Provavelmente a gente vai vender esses trecos, né. Ó, tem várias coisinhas. Chega pra lá. Apartamento 1237. O alvo deve tá lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. É você? Eu odeio essa caralha de vida ou morte. Anda! Entra aí, minha filha. Entra aí. Eu saquei o ferro porque ele sacou o ferro também. Tenta raquear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós ver? Deixa eu ver. LB. Ah, tá. Calma aí. Abrir desativação remota. Ah, tá. Hum. Interessante, hein. Na surdina. Ih, rapaz. Tá rolando um batidão louco aí, ó. Calma aí, meu brother. Deixa eu olhar as coisinhas aqui. Cara, eu peguei um ralador. Isso mesmo? Um PC aqui, ó. Dá pra usar. Mensagens. Carne fresca. Não vai passar batido. Você tá morto. Se um dos seus locais brotarem aqui de novo, não vai ser só a mandíbula que eu vou quebrar. Isso vai... Isso não é uma ameaça. Me testa. Eita. Calma aí, meu querido. Tô vendo as coisas aqui, pô. Ih, tem um presunto aqui, gente. A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo escala 1-2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Cara... Os caras tão abrindo as pessoas. É isso mesmo? Pendejos, pendejos. Pendejos, pendejos. Opa. Peguei. Abater e ocultar o corpo. Abater, não letal e ocultar. Abater e ocultar. Eita freula. Gostei, gostei. Tô pegando os loot aqui, gente. Eu não vou pegar tudo, tudo, não, né? A gente dá uma dinâmica no vídeo, mas eu quero dar uma conhecida no jogo. Eu tô pegando um treco ali, ó. Que tá indo na direcional pra cima. Caraca, mano. Eles estão traficando... Acho que eles estão traficando as biopartes das pessoas, velho. Sabe? As modificações. Caraca. As cyberpartes, né? No caso. Fiquem alertas. Más corpos chegando já estão vazios. Gente... Opa, tem gente aqui. Precisamos achar um compradônio. Bota o cabra pra dar uma sorte grande com aquele cronch. Se eu quiser meter bala, irmão... Posso não? Ei, eles podem comer. Não! É, a mocha! Ha, 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 ha! Eu sumi vida louca nesses casos aqui, irmão. Pode pegar o barco. Ah! Nossa, cara. Mata tudo. Mas você me pegou. Não é pra colocar o alvo em risco ou tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. Não é pra colocar o alvo em risco ou tiroteio. Não é pra levar uma bala nas costas. Pode crer. Nem fudendo. Dá pra lutear os caras. Dá pra pegar a arma, hein? Eu peguei a arma do cara, velho. Eita. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, que eu tô aprendendo as coisas ainda. Calma aí. Deixa eu ver essa arma aí. Dá pra acessar inventário. Mochila. Cibernética. Deixa eu ver aqui. Mochila. Tem duas pistolinhas aqui. Componentes. Componente de hack rápido. Nossa, o jogo é complexinho, hein? Pera aí. Inventário. Deixa eu ver se dá pra pôr em outro slot aqui. É outra pistola. Acessório. Escopo. Silenciador. Caraca, mano. Que da hora. Mas pera aí. Qual das duas é a melhor? 53 DPS, 51. É quase a mesma coisa as duas. Similares. Esse aqui causa mais dano. Esse aqui. Tá, vai. Vamos lá. E munição? Como é que eu tô de munição? Tem mais alguém ali. Opa, peguei um revolver. Sai da frente, mano. Tem que trilhar uma granada. Eita. Tem uma janela na esquerda. Me dá dois cintas para descantar. Ai. Que isso? Acabei de hackear a porta. Tomem cuidado. Ah, pera aí. Hackeou a porta. Tá, é aqui. E aí, vou flanquear o cara. É esse? Caraca, mané. Cadê o nosso alvo? Olha por aí. Deve estar em algum lugar. A gunfight tá maneira, hein? Pera aí, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se droparam alguma coisa boa aqui. Ó. Tem munição. Boa. E esse aí? A Scania. Ah, o Scania dá pra ver as coisas, velho. Delícia, hein? Ó. Muniçãozinha. Pô, tem munição a rodo aqui, velho. Que isso? Tá. Um treco aqui explosivo. Não, um rádio isso aqui. Caraca, o Scania, você vê o cenário todo, ó. Interessante isso, mano. Interessante. Nariz coçando. No meio do vídeo. O cara destruiu a parede. Que isso, meu amigo. Pera aí. É usável isso? Nossa senhora. É usável, cara. Só que eu ando lento. Será que ela é tipo uma arma... É, eu acho que ela é tipo aquelas armas que você pega, mas não pode usar no inventário. É tipo, só carregar enquanto você tá aqui, entendeu? Ó, deixou uma granada, uma jaqueta. Boa. Que isso? Tô pegando várias granadinhas aqui, mano. Granada de luz, eu acho isso. Chapéu. Tá, vamos lá, meu querido. Ih, rapaz. Ih! Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no meu mão dela. Preciso saber o que tá rolando. Tá, vamos lá. Isso não parece bom. Caraca, o cara tira um treco de dentro da mão, mano. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um Biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com um neurovírus? Ora, teu amigo. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hã? Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum cago? Puxa, é isso que tá travando o Biomon. Achei o cago. Removendo. Confere o Biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e vai chegar ao seu local em 180 segundos. Que isso? O Biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Hum. Pobrecita. Vamos sacar ela desse aqui, ó. Tá, vamos lá. Vai, vai. Caraca. Ai, mas que merda. Ela tá morrendo. Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica. Porra, que merda. Pega, manito. Caralho. E, caralho. Funcionou. O outro cara, acho que ele já foi, né? Tá bom. Vamos levar. Essa aqui é aquela missão que a gente viu um trecho dela em vídeo há um tempo atrás. Tá, tá bom. Tá bom. Qual a instrução? O que que eu faço? Põe a paciente no chão? Põe a paciente no chão. Tá, vou botar. Botei. Cinco passos pra trás. Calma. Tá, cinco passos pra trás. Aqui tá bom? Aqui tá bom? Tp-133 para controle. Paciente NC570442 recolhida. Administrando estimulantes. 70 miligramas e tampadina. 70 miligramas de tampadina. 80 miligramas de tampadina. Te vejo num futuro próximo. Beleza. Busado. Quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que Lachamba acabou. Lachamba? Tá, vamos avisar que Lachamba acabou. Wakako. Vi, como foi? Nossa cliente tá sem salva? É, acho que sim. Claro que tá sem salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser. Até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Deixa comigo, cabrón. Tô dirigindo. Ah, tá. Vou de carona então. Beleza. Carrei mais ou menos, né? Depois daquele que a gente pegou lá, esse aqui é... Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Rastrear serviço. Tá, vamos embora, mano. A interna dos carros tá bem legal, velho. Bem legal. Bom, como desativei as músicas com copyright, acredito eu que esta música seja copyright free. É como qualquer outra cidade. Só maior. Isso. Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand. Peter Willard. Adam Smasher. As lendas nascem. É só chover. Nossa, que lariga. Que isso aqui, mas... Comeu uma parada. Que acha? Jack. Vou isolar o Watson, lembra? É, minha ada tem razão. Só eu... Mas... Ihhh, rapaz. Ihhh, vai dar ruim. Vai dar ruim. Sacar arma, guardar arma e voltar para o assento. Toque duplo. Tá, beleza. Vai lá. Vira! Vira! Vira de puta! Porra, Jack! Dirige! Vamo no... Não dá! Estabiliza a direção! Aguenta, filho me vê! Boa, boa. Deu perdido. Boa, boa. Sai da frente, ó! Merda! Merda! Desculpa! Peguei vocês, arrombado! Vem! Vira no motorista! Tô tentando, mano. Carajo! Será que isso tá gastando minha munição, mano? Ah... Tua caranga virou peneira. Foi mal, velho. Tudo bem. Dá pra esperar. Vamo se concentrar em chegar em casa. Levou um furo aqui, ó. Tá, vamo lá, meu querido. Acelera essa caranga aí, velho. Cara, a cidade, assim, cês sabem que é mundo aberto, né? Então cê pode ir pra qualquer lugar que cê vê aqui, tá ligado? Eu tô muito curioso pra explorar a cidade. Ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Suerte é nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua... Tica? Tica. Aham. Ela deve estar morrendo de preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e tá me esperando. Hum... Que pena. Olha só pra ele. Não é um cidadão de bem, mas é um cara maneiro. Não é um cidadão de bem. Deixa eles passarem. São os últimos. Aê, mano. Tá bom. Pode passar. Uma boa noite, madame. Muitas graças. Ai, tem um bicho brucutuzão ali, mano. Caraca. Aham... E muito modesto. Tu sabe. Modestíssimo. Sai do carro. Agora. Bora. Opa, opa. Ih, tá rolando treta. Diga, velho. Vai da merda. Porra. Ih, rapá. Vai da merda. Cês tão maluco, rapá. Ó o bagulho. Essa polícia aí tá esquisita. Que não é qualquer tira. Caraca. Os malucos são casca grossa, mano. Caraca, os caras são casca grossíssima. Ih, tinha uma bunda ali, mano. Caraca, a ambientação da cidade tá absurda, mano. Quê? O cara falou finish? Do nada. Essas músicas eu sei não, hein. Eu, hein. É só fazer o Jack educado. Caraca, tu tá ruim de roda, hein, mano. Tu é ruim de roda, hein. Domingueiro bracinho, meu irmão. Ok. Novo nível. Pontos de atributo. Pegamos um ponto de atributo. Deixa eu ver isso aqui. Pera aí. Nível. Ó, ponto de atributo disponível. Ponto de vantagem disponível. Como é que funciona isso? Segurar para comprar. Deixa eu ver aqui. Reflexo, corpo, inteligência, moral. Cada um, né, te dá as suas vantagens. Habilidade técnica. Habilidade técnica representa o seu conhecimento técnico. Ele permite que você desbloqueie portas e use armas técnicas. Pô, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui, hein. Aí você tem... Ah, rapaz. Eita preula. Olha lá. Ainda tem... Ih! Ainda tem uma sub coisa aqui, ó. Você bota o atributo e dentro de cada um tem os perks aqui que você vai liberando. Eu tenho um ponto, na real. Regenera a vida lentamente durante o combate. É isso. Pronto. Já botei. Aqui. Nossa senhora. Ainda tem muita coisa aqui. Briguento, aniquilação, atletismo. Assalto, pistola, lâmina. Criação, engenharia. Jesus. Inteligência. Hack rápido. Furtividade. Sangue frio. Meu amigo. O negócio é complexinho, hein. Tá. Vambora, minha gente. Vambora. Vambora. Apartamentos. Bug. Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Um trilha. Tarefa da T-Bug lhe deu um passo importante para desenvolver suas habilidades. Pô. Interessante, hein. Caraca, que prédio alto. Criado Shibari. Que promove o uso de implantes cigarros. Vão a nossa vida maravilhosa. Não dá para reclamar, Nick. Obrigada por me convidar. Então, eu queria comprar um implante mais exclusivo. Posso. Beleza. Temos várias maquininhas aqui, ó. De... Comidinhas. Cara, o lugar é todo sujo. Vocês já perceberam? Bosta de portão enterrado. Terceira vez já. Bocano. Paguei para consertar nas duas últimas. Só pode ser satanagem. Uma nádega. Ah, inclusive... É... Aquela cena da garota lá, ela estava de biquíni, né. Mas, porque eu tinha colocado o controle de nudez. No jogo normal, tem várias cenas de nudez. Então, fica a dica aí, tá. É... O jogo é 18+, né. Então, tem que ter cuidado. Para vídeo, a gente não pode manter, porque é contra as diretrizes do YouTube. Sobeu. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui é meu AP, né. Olha. Gostei, velho. Confira o seu esconderijo de armas. Opcional. Caraca, mano. Gostei disso aqui, hein. O inventário é um sistema seguro para armazenar equipamentos e acessível de todos os refúgios e veículos disponíveis. Ó, todos os refúgios. Então, vai ter mais de um, hein. Interessante notar isso. Vai ter mais de um refúgio. Aí, pera aí. Vamos ver como é que é aqui. Ih, eu peguei uma douradona ali bolada, ó. 53... Deixa eu botar essa aqui. Deixa eu ver como é que é. Transferir. Calma aí. Tem uma katana lá dentro? Ah, eu quero. Olha, essas roupas estão dentro. Tá, vou pegar aqui uma camisa. Uma calça. Que que é isso? Granada de fragmentação. Quantas eu quero? Três. Sapato. Tem uma faca também. E a arma fica no display aqui? Como é que é? Eu acho que provavelmente só deve entrar umas armas melhorzinhas aqui, né. Eu posso pegar coisa no meu próprio esconderijo. Que ótimo. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Inventário. Eu ainda tô entendendo as mecânicas do jogo, né. Deixa eu colocar isso aqui. Aí tem como colocar a katana aqui. Ui, delícia de katana. Dá pra modificar a katana. Será que dá pra fazer uma katana elétrica no estilo Dying Light? Eu acho que deve rolar, hein. Aí tem uma aba criação aqui também. Para, obviamente, criação e melhorias. Deixa eu ver aqui o meu personagem. Não, calma aí. É onde que é? Inventário? Ah, é aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar esse maravilhoso chapéuzinho de turista aqui nele. Jaqueta. Jaquetão top aqui, ó. Ó. Ih, jaqueta da escola do lobo. Ih, caraca. The Witcher. Referências The Witcher aí, hein, mano. E ele tem um modificador, ó. Mais set de armadura. Olha, mané. Referência The Witcher. Camisa de combate. Da rapina. Desgastada. Botei por baixo. Calça. Isso aqui tem mais armadura. Caraca, o meu estilo tá ficando louco. O mar tá ficando show. Deixa eu ver. Ó, tenão. Caraca, chapéuzinho de turista aí sim. Ih, hi, hi. O que é isso aqui? Máscara. Não tenho. Que da hora. Isso aqui dá pra mudar também? Ah, dá, ó. Pera aí. É... Ah, não. Pera aí. Ah, aqui é um negócio que eu uso de... Hum, aqui é a granada. Tem outra coisa aqui, ó. Granada molodetes biológica. Não letal. Aplica veneno. Caraca, mané. Aí, dá pra fazer umas builds cabulosa aqui, mano. Sério, ó. Vamos mimir, mimir. Mimir. Ah, mimir. Ó, dorme com a mãozinha juntinha. Pô, mas a cama, o sentido da cama era... Bom dia, Night City. Sou o Stan. E ligaram a noite passada. Primeiro ato. Os relatórios sugerem uma troca bem intensa em Santo Domingo entre a gang da Rua 6 e a elite de Night City. Quem será quem atirou primeiro? Depende de quem está perguntando. Tá na polícia de Night City. Onde vem? Dormiu bem? Ah, foda-se. Levanta-te. Acho que eu peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no Biomon daquela corp... Deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic. Perguntar pra ele o que que tá ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Derra-me levar-te. Trouxe tua caranga. Veste alguma coça e me encontra lá em barro. Tá, vou te encontrar lá em barro. Olhar no espelho. O espelho é tecnológico também, mano, ó. Ih, por que que eu tô... Ih, ele raspou a cabeça? Caramba. Sorrir, observar, fazer careta. Tá. Beleza, sorrir. Meio maníaco. Tá bom, vai. É um espelho anti-narcisismo. Você só se olha. Não é nazismo, não, gente. É narcisismo. É bem diferente. Isso aqui, armário. E tem sapato, boné, bermuda, jaqueta, regata. Peguei tudo, mano. Será que a gente tem peso? Temos, ó. Tem 35 de 200 de peso. 35 barra 200. E aí, Vê. Regina Jones aqui. Se quiser um trabalho em Watson, só me ligar. Tu me encontrou, maluca. E ainda sabe meu nome. Sei bem como arrumar informações. Digamos que é uma habilidade minha. É mais, Vê. Bom... Eu imagino que eu não possa assaltar aqui, né? Ah, não queria falar não, mas o meu prédio é meio muquifinho, hein? Cara, perigosíssimo você ficar aí nessa beirada, hein, mano? Deixa eu te falar, hein. Filho da puta porra! Que que foi, mano? Que que foi? Como vai? Posso ajudar com alguma coisa? Não. Que que é isso? Paleta de guitarra. Caraca, isso aqui é modificador, não. O que é isso? Quem, quem? Ih, rapaz. Os marombeiros, os marombeiros. Caraca, bicho. Tem uns caras que ficam armados de boa ali, ó. Cara, o conceito visual da galera é muito louco, né? Tem uma baita de uma soca. Caraca, tu tá levantando é peso aí, meu brother. Vamos descobrir. Caraca, o sparring dele é um robô. Tá, vamos seguir, cara. Tô bem deslumbrado com... Com o jogo, mano. É muito vivo, saca? Muita coisa, assim. Muita informação ao mesmo tempo, cara. Isso aqui você tem que olhar com muita calma, tá ligado? Entrada. Você tem que olhar com muita calma isso aqui. Olá, vamos falar das notícias locais. O festival Aratama Matsuri está quase chegando. Para marcar o evento, as ruas de Night City ganharão vida com desfiles de dashi de vários temas. A programação do festival também contará com apresentações musicais de mestres de biwa e apresentações de teatro na tradição novo. O patrocinador do festival é a Arasaka Corporation. E para melhorar ainda as coisas, a própria Hanako Arasaka anunciou sua participação no desfile dashi. Tá bom. É, aqui é uma área bem suburbana da cidade, assim. E aí, a gente vai falar de ontem? Tá tudo no relatório. Ah, eu li. Só que não fala nada de eu pedindo para você dar o delta, né? Não, não. Não, não. Delitos de scanner da polícia de Night City. A polícia de Night City pagará para você combater o crime. Serviços de canais estarão em contato quando você se aproximar do local de um serviço. Canais intermediários que informarão sobre serviços disponíveis. Ah, são três tipos ali, ó. Hum, bacana. Caraca. Eita, eita maluco, barbeiro doido. Caraca, velho. Olha essa cidade, bicho. Deixa eu dar um bisu aqui na cidade, pera aí. Segura aí, Jack. Segura, segura. Caraca, que cidade louca, velho. Que cidade louca, mano. Que cidade louca. Lembrando, gente, mais uma vez, que eu estou jogando em acesso antecipado, né? Antes do lançamento. E não tem o patch day one de quase 40GB. Ou de 40GB. Então, assim, muitas coisas podem mudar. Provavelmente serão melhoradas nesse patch. Acredito eu, tá? Então, eu não vou fazer um julgamento 100% agora, né? Porque eu estou jogando em acesso antecipado, mas... Caraca, a roupa da mulher, cara. Que louca. Caraca, que roupa louca, velho. Nossa, velho. Que louco. E aí, meu brother? Um monge. A senhorinha, convideira. Bota a máscara, senhora. Isso aí não adianta, não. Desse jeito aí, não. Caraca, mané. Que loucura, velho. Que loucura. Que loucura. Deixa eu ver aqui qual que é de um carro desse aqui. Senhora. Ai, eu peguei. Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Agora que eu peguei, vaza. Vaza. Como é que eu desligo esse rádio? Rádio. Rádio. Calma aí. Ah, tem várias rádios, mano. Como é que eu desligo? Nenhuma. Aí. Calma aí. A gente tem a visão interna aqui do carro. Beleza. Beleza. Temos também a visão externa. Sai de perto de mim. Desculpa, desculpa. Fazer uma bandalhazinha aqui de leve. Ah, e tem uma visão um pouquinho mais aproximada também. E tem a visão interna. Beleza. Tô voltando aqui. Beleza. Tranquilidade. Vamos estacionar sutilmente aqui de boa. Tá nesse cantinho aqui, ó. Traz o meu chip, Pedro, mano. É um meme isso aí, velho. É um meme isso aí, mano, do Brasil. Pesquisa aí no YouTube depois. Cadê meu chip, Pedro? Caraca. Aí tem umas barraquinhas. Aqui, ó. Tipo, você vê que é um contraste social cabuloso, né? Tipo, os caras moram aqui. E aqui já tá o core da cidade. Insano. Caraca. Fala aí, mano, Jack. Ah. Tu estás aí? Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou tô só sequelando? Acho que é as duas coisas. Por que que vocês são essas minhas? É. Acontece que eu bem arranjei um belíssimo trabalho. Fala mais. Porra. Pode não ser nada demais, só que... Estar na frente disso é um cara conhecido como... Esse é o melhor canal de toda Night City. O Jesus Negão Boladão da Afterlife. Edição limitada. Em 140 kg de madeirice banhada de ouro. Hum. Aqui, ó. Tem uma opção, tá vendo? De marginal. Essa opção só escolhendo o caminho do marginal que você vai ter. Ahn... Eu achava que o Dex era carta fora do baralho há uns anos já. Ele mexeu com um pessoal tenso em Pacífica e a coisa ficou feia. Sim. Guerra de gangues há dois anos. De alguma maneira, Dex estava no meio de toda aquela loucura. As ruas ficaram cobertas de corpos quando o tiroteio acabou. Dex teve suerte. Conseguiu ficar na miúda até a treta acabar. Levou um tempo, mas... Ele deu uma puta volta por cima. É isso aí, Jack. É a nossa chance. O Dex precisa de amigos. Precisa de nós. E nós podemos usar ele. Amém, parça. Todo mundo sai ganhando. Qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? Nós, o Salvador, quero te contar pessoalmente. Se impressiona, mas... O acordo depende de você agora, parceiro. Bora. Beleza, pode marcar. Vamos ver o que o grande Dex tem pra dizer. Dex é o cara certo quando se trata de renais. Me leva mal. Não tem nada contra o padre ou o Akakomas. Dex é outro naip. Compreendeu você? Hum... Tá, me veio. Com esse papo de canal. Eles descolam o cliente e usam qualquer imbecil pra fazer o trabalho. No fim, só largam o corpo num lixão. Ha. Preciso. Igual boleto no fim do mês. Ai... Sogueiro. Gostou teu carro? Um conhecido me deu uma moral do que você quer escolher com as minhas. Valeu, Jack. Agradeço muito. Para chamar o veículo. Onde estiver. Reino direcional para a direita. Bora. Cadê? Cadê meu carro? Esse aqui? Ah, rapaz. Então a gente chama o carro igual um carpiado. Aperta o botão. Ele vem de forma automatizada. Beleza. Bora. Pisa leve, hein. Pisa leve pro fraco. Sai da frente, seus putos. Clariste. É mesmo, é? Ou que chica maneira. Me derra caidinho, sabia? É isso. Olhe. Me procura quando o Bic ajeitar os seus circuitos. Vamos descobrir o que o Dex preparou para nós. Tá, beleza. Caraca, muita gente, velho. Mas você não é um mestre das suas memórias. Pois seus olhos não te pertencem. Ou melhor. Os profetas aí, ó. Ih, rapaz. É uma casa aqui diferenciada, hein. Minha tchum trabalhava aqui. Só isso. Aí o... Vamos mudar com o... Filtro de nudez, provavelmente, né. Vou contar diferente. Aqui rolou um crime, aparentemente. Os policiais investigando a cena ali. Mas não é aqui não, velho. É onde? É aqui. E aí? Você acredita que aqueles que venderam seus olhos... Oi, B. Opa. Doutor Vector vai te atender agora. Vou ficar por aqui. Tenho que colocar o papo em dia com a Misty. Tá bom. Você parece contente. Por que eu tô? Facilita. Ih. Um gatinho. Você pode fazer carinho no gatinho em Cyberpunk 2077. Meu Deus, que bonitinho, velho. Que bonitinho. E tem uma criancinha aqui, mano. Tadinha, mano. Tadinha o cacete. Ela tá armada. Ô, 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 minha filha. Cuida direito da sua criança aí, minha filha. A criança tá com arma de fogo ali, ó. Pelo amor de Deus. É, gente. Night City não é pros fracos, não. Embora seja prática comum, a instalação cibernética ainda é um procedimento perigoso e invasivo. Que só pode ser executado por especialistas qualificados. Os medicânicos. Existem vários medic... É médico com mecânico, tá ligado? Medicânicos nativos em Night City que oferecem uma variedade de diferentes melhorias cibernéticas. Selecione a melhoria cibernética desejada na lista e aproveite suas novas habilidades. Fala, grande Vic. Tá mais vivo do que nunca. Que bom te ver, cara. Bom te ver também. Quanto tempo. A que devo ao prazer da sua visita? Meu último trampo? Tive que me plugar no neurosoquet de uma cliente. E acho que me infectaram. E chequeca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Então tá, rapaz. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Ah, tô bem. Preciso de um kit novo. Mas ferramentas, não brinquedos, Vic. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Vic, a porra ficou séria. Esse trampo do Dex Dechon vai me colocar na elite. Preciso de uma tecnologia da pesada. Bom, não parece pouca coisa. Então... Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Hum... Não, não tem a grana não. Para de chorar, Vic. Que eu te trago os Edinhos depois. Com juros. Cê sabe que eu pago. Hum... Última vez. Ouviu? O que que é isso que você usou aí? Na cadeira, por favor. O que que é isso que você usou aí, cara? Relaxa. Tô confiando na sua mãe não, hein? Ótica Kiroshi. A melhor que eu tenho. E deve servir na atual circunstância. Caraca, o cara vai botar... trocar meu olho, véi. Que da hora. O que é isso? Analisa e escolha enquanto eu escaneio. Vê o que que tá rolando dentro. Os implantes cibernéticos são substituídos mecânicos por partes orgânicas do corpo. Eles podem fornecer habilidades semelhantes sobre-humanas que podem melhorar sua capacidade de combate e ajudá-la a sobreviver em condições perigosas. Apesar de ser uma prática comum em 2037, a instalação de cibernética ainda é uma cirurgia médica invasiva. Tá, ok. Hum... Vamos ver. Itens disponíveis. Olhos. Tá aqui. Aprimora sua visão. Espaço de modificação de cibernética. Ok. Chama no bom. Já botei? Tem outro aqui. Mãos. Aí tem vários aqui. Esqueleto, braços, pernas, sistema imunológico, sistema nervoso, pele, córtex. Tá, mão. Tá, o que que isso faz? Aumenta a chance de balas de cochetearem com armas poderosas. Liga diretamente o implante óptico do corpo ao usuário e o sistema de arma oferecendo rastreamento de dados em tempo real. Interessante isso aqui, hein? Acabou de sair. Um scanner razoável mostra os dados na córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembre de uma coisa. O seu corpo ainda vai aparecer. Hmm. Acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Interessante, hein? Ah, maravilha, meu garoto. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de elite aqui. Ops. Isso aí. Obrigado. Agora uma anestesia pra eu fazer a incisão. Tá sentindo alguma coisa? O mesmo de sempre. Nadinha de nada. Você me pergunta isso toda vez, sabia? Acho que hoje não ia ser diferente, né? É lógico que não tem nenhum risco de derrame nem de paralisia. Mas quem sou eu pra dizer, né? Sou só um médico. Assim é bem melhor. Ô, mano. Um minutinho no escuro. Ai, Jesus. Eu já tenho olho hipernético então, né? Vou te conectar. Pô, tá ótimo, mano. Porra, que fantástico, Vic. Ha, ha, ha. Lindo. Oh. O escaneamento de pessoas com sua cibernética óptica pode fornecer muitas informações úteis como força do inimigo. Ah, quem está no grupo ou tipo de arma do inimigo. Interessante. Tipo, você olha pro cara e você sabe os atributos dele. Maneiro. Aí, ó. Pode levar um tempo pra se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeito. Com quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Boa, boa. Eu também injetei um scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em algum arruaceiro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Bom, cara. Bom. Banco de dados de procurado. Está disponível banco de dados de indivíduos com recompensa pela captura. Para edificar esses procurados, uso o scanner. Como todos são procurados vivos ou mortos, os métodos usados para resgatar a recompensa dependem de você. É. Deve funcionar. Que é uma maravilha. Que nervoso. Saca a arma. Deve dar pra ver a contagem de munição em uma mira novinha. Ah. Agora sim, pô. Tava achando estranho a munição não estar contando, mano. Caralho, Victor. Nada mal. Nem sei o que dizer. Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. Tá. Tá comigo. Funguei. Você é o cara. Te devo essa. Pode ir, garoto. Mostra pra eles quem manda no pedaço. E quando você entrar pro time de elite, vê se não esquece das suas origens. Beleza, irmão. Obrigado, hein? Tamo junto, véi. Ai, moleque. Não brinca com isso não, hein? Parece que seu chakra cardíaco não tá lá essas coisas, querido. Eu posso liberar ele. Tinha que tá doidão. Mas você precisa tomar cuidado com o campo de energia negativa e vermelho. Tudo que for vermelho. Ahn... Galera, é o seguinte. A gente tá passando aí de uma hora de gameplay. Ahn... O jogo me parece estar sensacional, assim... É uma sensação muito única de estar andando pelas ruas dessa cidade aqui. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, gente, que eu vou trazer o início de gameplay de todos os caminhos, tá? O Nomad e o Corporativo também vão sair no canal ainda hoje. Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! Tchau!